Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu resolvi descer aqui, né, porque choveu, dois dias de chuva aqui, aqui em São Paulo, meus amores. Aí eu vim ver como é que tá aqui, minha lindeza, olha só, como que tá aqui, esse aqui é o... A... Rúcula. A rúcula, olha como tão linda, como cresceu bastante, olha só, que lindeza, gente, olha, que coisa mais linda. Esse aqui é o brócolis, né, olha só. Esse daqui, ó, ó. Aí o que eu vou fazer, tem bastante mato, gente, olha, como choveu, né, aí o mato já começa a crescer. Aí eu vou dar uma limpadinha, tirar esses matinhos, olha só que lindeza, nasceu tudo, gente, olha. Eu joguei aqui bastante tomate, sementinha, ó, vou deixar crescer mais um pouco pra mim poder tá, como é que fala, mudando, né? Olha o coentro, ó, aqui, ó. Outro pezinho aqui. Olha só. Eu vou tirar isso aqui, né, porque já nasceu, já sei o que é. O que eu não tô encontrando aqui, sabe o que é, meus amores? Cebolinha. Aqui, ó, sacando a cebolinha que eu plantei aqui. Infelizmente, eu não acredito que não brotou uma. Ah, brotou, aqui, ó. Gente, tá o fiozinho disso aqui. Da cebolinha. Um aqui, ó. Outro aqui, ó. Isso aqui é tudo cebolinha. Olha só. Esse bichinho é muito fininha. Eu vou dar uma adubada nela, pra ver se ela vai adiante, né? E é isso aqui, meus amores. Então, brotou toda a lindeza aqui da natureza. Eu vou dar uma arrumadinha. E agora, meus amores, o que eu vou fazer? Eu desci aqui mais embaixo, pra aqui, né? Pra mim poder tá plantando os milhos. Eu ganhei, meus amores, milho. E então, o que eu vou fazer? Eu vou plantar. Eu agora vou aproveitar a terra molhadinha. E vou plantar. Alguns cabocinhos de milho, né? Aproveitar a terra molhada. Olha, meus amores. Fiquei uns dias sem vim, ó. A minha pitanga. É pitanga, né? Eu confundi. Eu tinha que falar que era cerola. Mas é pitanga, gente. Olha só. Fiquei uns dias sem vim. Caiu, foi um monte, ó. A chuva, né? Derrubou as bichinhas. E aqui também, meus amores, olha. Aqui é machixe. Aqui também, ó. Esse daqui é a pimenta de cheiro. Vou deixar crescer mais um pouquinho. Pra mim poder tá mudando, né? Aqui é a pimenta de cheiro. Aqui é o pepino. E nasceu também aqui, né? Como eu já mostrei em outros vídeos. Gente, olha só meu pé de machixe. Meus amores, que lindeza da natureza. Olha, que bonitinho. Olha, ele tá crescendo, hein? E tá cheio de florzinha, gente. Eu mostrei no outro vídeo pra vocês. Mas é assim, gente. Eu não me canso de mostrar nessa lindeza. Olha só o mato como cresce, gente. E é isso aqui, meus amores. O coentro aqui, ó. Eu falei pra vocês que o gato cagou e enterrou ali, ó. Né? O coentro tá crescendo. O coentro tá gostando do cocô do gato. Olha só como tá bonitinho os bichinhos do coentro, ó. Tudo bem verde, gente. Ó, isso aqui quando vai crescer, viu? Vai ficar enorme mesmo. Vou fazer igual a minha inscrita falou. Eu tenho um inscrito no meu canal. Né? E ela falou pra mim assim, Lucinha, coloca uma areia aí no local do seu canteirinho de coentro, né? Coloca uma areia que o gato vem e faz só na areia, né? Então, gente, até eu fechar aqui, né? Que só o papai do céu sabe quando é que eu vou poder fechar aqui, passar o muro aqui, ó. Né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma areia mesmo ali. Aqui no cantinho. Pro gato poder... É... Tá fazendo o cocô. Meus amores, no outro vídeo eu mostrei pra vocês. Vou mostrar de novo. Olha esse pé de feijão, gente. Essa terra é tão abençoada. Que nasce feijão se você plantar. Olha o pezão de feijão. Que brotou aqui. E ali também tá cheio, ó. Não, não acredito. Olha meu couve. Gente, tô passando. Olha que lindeza que tá, gente. Eu vou lá mostrar pra vocês de pertinho. O tamanho do couve que tá ali. Olha onde você vem aqui. Quando eu vim, olha que lindeza que tá esse aqui, meu couve manteiga. Gente, olha o tamanho disso. Olha como tá enorme. Já tá bom, né? De fazer a muda. Então eu vou fazer mais uns canteiros ali pra mim tá fazendo a muda. Olha só. Que coisa mais linda. Olha que fofura, gente. É muita fofura, né não? Olha. Tão enorme. Tô colocando uma terrinha. Aqui é o pepino, ó. Que eu coloquei. Achei que não ia nascer também, ó. Olha como ele tá lindo. Que pepino, né? Ele enrama bastante. Já vou aproveitar e pôr uma terrinha aqui bem no tronquinho. Olha. Que lindeza, gente. Tá muito fofo. Feijão que nasceu, brotou da terra. Que eu não plantei e ele nasceu. Gente, não sei o que é isso. Acho que isso é bato, isso aqui, ó. Coenta ou não é, né? Esse é. Que lindeza que tá. Meu couve-manteiga, gente. Vou fazer uma receitinha aqui. Esse couve-manteiga. Eu vi quando tiver grande. Eu vou fazer uma receitinha aqui do canal, gente. Tô tão feliz, gente. Sério. Muito feliz. Pô, meu Deus. Papai de Samão da Chuva foi bom, hein? Tá lindo demais. Só pra parecer que faz essas lindezas da natureza, né? Fala sério. Pô, que coisa maravilhinha, gente. Gente, eu desço aqui pra ver que vou plantar meus milhos. Quando eu chego aqui, eu fico empolgada. Arrancando o matinho. E acabo não fazendo o plantinho, né? Mas hoje eu vou fazer sim. Nem que eu faça no escuridão aqui, eu vou fazer. Isso aqui é mato mesmo. Ai, gente. Tá muito fofo aqui, viu? O pai de Samão da Chuva é o seu abençoe, né? Ó, que lindeza. E é isso aqui, gente. Agora eu vou tentar fazer ali o plantinho. O plantinho do milho. Vou pegar três feijão e cinco milho. Ó. Meus amores. Ó, vou plantar aqui, ó. Ganhei, meus amores. Esses milhos. Agora aqui, ó. Cinco caracinhos de milho e três de feijão. Esse feijão é o feijão... Como é que fala? Gente, agora que eu vi, tô com a chinela. De um jeito até de outro. Senhor. Ó. Só um pouquinho de terra. E aqui... Eu acho que eu... Vou plantar depois que eu tenho a terra, né? Quatro. Dois de feijão. Dois de feijão. Vai que não nasce esse feijão, né? Cadê minha faquinha? Cadê tu, faquinha? Tá cheio. Melhor a faquinha, né? Pronto, meus amores. Uma terrinha tá boa, molhadinha. Tô plantando aqui um... Esses milhinhos, né? Daqui a outro dia o bichinho tá, ó. Só o milho da pipoca. Só o milho da pipoca, né, lindo? Aqui, ó. Se Deus quiser, daqui a outro dia tá todo brotadinho. Esse milho com certeza vai nascer tudo. Então eu não posso exagerar, gente. Não pode também, né? Cinco ou três palocinhos é o suficiente, gente. Meu Deus. Tem mais um tubo aqui. Pronto aqui mais um pezinho. Quatro. Quatro. E é isso aqui, meus amores. Vou plantar todo o milho, né? Aqui, ó. Vou passar dois caracinhos de feijão aqui. Passou. Quatro. Cinco. Um caracinho de feijão. Dois caracinhos de feijão. Três caracinhos de feijão. Daqui um dia. Daqui alguns meses, nós vamos comer. Meio. Se Deus quiser. Tem que fazer um aqui, ó. Era melhor não ter misturado. Misturei o feijão com o milho. Deu uma bagunça aqui, viu? Olha que terrinha boa, gente. Divina. Queira. Fire. Família. Vαι, fãs. Ah... Não tchau. É por 클�eg Mỹ. Vê, cê? Tchau,�s. Vê, cê. É porfa. Tchau. Vê, cê. Daqui oito dias estão aqui colocando perninho aqui no chachando. Tipos lá no Ternambuco falaram chachando. Chachando os milhinhos. Chachando os milhinhos. Chachando os milhinhos. Chachando os milhinhos. Gente, não dou mais pra plantar milho não, viu? Eita, minha coluna já tá queimando aqui. Sem roupa, passou dos trinta. Ferrou, viu? Meu pai. Gente. Olha. Minha coluna já tá queimando. Isso é porque eu faz anos, né? Que eu não mexo com horta. Aí você fica toda descadeirada. É, minha filha. Minha mãe sempre falava. Passou dos trinta. É só chumbo grosso que vai vir. Eita, não. Cadê a terrinha preta? Deixa eu pegar aqui, ó. Parou? Ui. Ela veio caindo. Tadinha de mim. Senhor, tenha pedaço da minha alma. Gente, peguei uma coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. Tô até com nojo. Tô com vontade de vomitar já. Ai, meu pai. Meu pai. Fala que foi. Você já pode imaginar, né? Fala. Fui pegar ali uma terrinha preta que tá aqui, ó. Meu Deus. Tá aqui a mão. Foi um monte de bosta. De gato. Ô, meu Deus. Meu dedinho, ó. Bichinho, a unha tá cheia de bosta. Gente, aqui até espelho aqui tem. Ô, meu pai. Agora desanimei. Ui, misericórdia. Deixa eu limpar esse dedo aqui. Meu Deus do céu. Ó o fedor. Gente, eu preciso ir embora pra minha casa tomar um banho. Que o fedor tá tomando conta aqui de mim. Gente com bosta de gato, fede. Meu pai do céu. Jesus. Não posso nem plantar minhas coisas aqui em paz. Sempre tem uma surpresa. Da outra vez eu vim aqui e tem uma surpresa. Agora vim outra aqui. O que eu tô escondido aqui nisso? Jesus. Tá aqui os dedos na bosta. Chega em finão, né? Gente, quando eu ver uma terrinha boa assim, toda arrumadinha, não põe mais uma, não. Eca. Ui. Meu amor, eu plantei tudo aqui. O que podia plantar eu plantei. Deixa eu fazer um buraquinho aqui, ó. Vou plantar uma aqui. Vou plantar da faca mesmo. Eca, gente. Nossa, que fedor. O cheiro tá chegando. Fedor, né? Cheiro não. Chegando no meu nariz aqui. Meu pai. Ô, meu Deus. Senhor. Gato terrível. Por isso que eu... Gato, gente. Tem que cuidar do gato, né? Tem que ensinar ele a cagar em casa. Pra mim, ter gato pra ficar... Pra eu pintar os outros cagando e bagunçando. Eu não tenho gato. Né? Gato. Você tem que ter seu gatinho. Tem que cuidar dele em casa. Pôr o bichinho lá. Num sofazinho pra dormir. Pôr lá a privadinha dele pra ele cagar. Tudo bonitinho. Mas aqui não é assim, não. O negócio é diferente por aqui, viu? Então é isso, meus amor. Eu plantei meu milhinho daqui a outro dia. Eu vou mostrar pra vocês o resultado. Tá bom? E é isso aí, meus amor. Se vocês gostaram desse vídeo. Meus amor, eu não vou encerrar agora, não. Vou mostrar pra vocês ali. Eu já perdi a faca de novo. Eu... Pôr numa terrinha ali no meu pé de machixe. No meu pé de machixe. Aqui é muito mato, gente. Olha só. Gente, eu sou apaixonada por... Ó, um bicho grande pisou aqui, ó. Um bicho grande, com uma pata gigante. Sabe, com um leão? Olha. Foi uma leoa. Olha o tamanho. Foi eu. Olha quem foi. Vê só. A minha câmera. Inventou de pisar aqui. Como é que pode, né? Meus amor, eu vou dar uma chachada. Aqui, ó. Gente, aqui é tudo matinho, ó. É uns matinhos abençoados mesmo. Eu vou dar uma chachadinha aqui, ó. Aqui, ó. Os tomates, que eu vou fazer a muda, se Deus quiser. Logo, logo. Vou deixar ele crescer só mais um pouco. E aqui é mato, gente, ó. Tudo é mato. Ó. O mato parece muito rápido, né? Qualquer chuvinha, eles aproveitam, claro. Meus amor, aqui o negócio é panto, viu? Vocês já estão até acostumados, meus amor, com os barulhos? Vocês nem ligam. Aqui, o tomatinho. Só que eu acho que o tomatinho aqui era para estar mais bonito. Deixa eu tirar isso aqui, que já nasceu tomate. Agora eu já sei o que é... O que é tomate, o que é... Couve. Então, meus amores. Esse é o processo aqui, ó. Os mato crescendo, nós limpamos. Né? Ó. E é isso aqui. Meus amores, se vocês estão gostando já do vídeo aí, deixa seu like, meus amores. Tá bom? Compartilha aí o vídeo com os amigos, com os familiares, tá, meus amores? Para ajudar o canal a crescer, né? Eu conto com a ajuda de vocês. E é isso aí, meus amores. Não se esqueça, tá, se inscrever no canal, deixar seu joinha, te compartilhar. E... Até o próximo vídeo, meus amores. Amanhã tem mais. Todo dia tem vídeo novo no canal. Tá bom? E é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. E é isso aí, meus amores. E é isso aí. E aí, meus amores.